Peças pra piano, e essa cantilha dentro dessa obra é um desses exemplos, que vocês vão ouvir de uma peça que era uma canção popular, que se tornou uma obra pra piano. Seguindo isso, nós vamos ter uma peça de um compositor urbano, chamada Electro Silva, muito interessante, muito bonita, o texto é muito belo, no momento que ela foi escrita, e as duas últimas peças dispensam qualquer comentário. Então, com vocês agora, Wesley Rocha, nosso primeiro estrutural da cidade de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.